Olha, em primeiro lugar eu queria vos dizer uma coisa, antes de apresentar o artista que vai continuar este espetáculo queria vos dizer que foi um prazer imenso estar aqui com vocês, a vocês nesta sala e também àqueles que nos estão a ouvir através da Rádio Clube Foz do Mondego porque por afazeres profissionais sou obrigado a abandonar este convívio que tanto me estava a agradar mas estas coisas não se compadecem de sentimentalismos e então tenho que vos deixar por imensa pena minha e vou aqui pregar uma ligeira partida à minha colega Helena Nogueira e também ao Sr. José, aliás João Joaquim Ramos Pelicano a quem ela estava a chamar ao palco. Vou furar totalmente o protocolo porque faço questão, que me perdoem todos os presentes de chamar ao palco uma pessoa que tem sido o meu privilégio ultimamente privar bastante com ela e é a pessoa que para mim é a face do Grupo Recreativo Vila Verdense ultimamente um homem que conseguiu canalizar para a Figueira da Foz, para Vila Verde, melhor dizendo uma aldeiazinha por vezes esquecida por quem de direito canalizar, dizia eu, um dos aspectos mais importantes, se não o mais importante a nível desportivo refiro-me concretamente ao Grande Prémio de Atletismo Vila Verde como se isso não fosse bastante conseguiu trazer este ano por reconhecimento da Federação Portuguesa de Atletismo o Campeonato Nacional de Estrada Feminino também para Vila Verde ainda, como se já não chegasse isto, integrado em todo este trabalho dos 75 anos do Grupo Recreativo Vila Verdense vai acontecer o primeiro campeonato ibérico de salto em altura também aqui em Vila Verde meus amigos, isto se não é uma proeza digna de registro, então pergunto eu o que é que será meus senhores, eu chamo ao palco primeiro, outra grande figura desta casa em termos de coreografia em termos de dar a cara e o corpo ao manifesto em relação às marchas populares Alice Maria Alice Maria vai trazer um ramo de flores para entregar ao António Rafael olha, cabe a ti enquanto não vai, já vem Alice Maria agora ao António Rafael isto é um furto total ao protocolo mas eu faço questão nesta despedida olha, olha, António Rafael só uma pergunta necessariamente breve o que é que se sente um homem com 75 anos numa coletividade ou jovem? é uma pergunta que é um bocado difícil de responder já que a coletividade tem 75 anos pensei que era ele e muita gente aqui passou e não é só o meu esforço é o esforço de todos eu tive muito gosto e toda a equipa que está comigo em fazer os 75 anos e espero vir a fazer os 100 mas realmente temos que prestar a homenagem a todos os homens por aqui passaram especialmente quem fez esta casa e todos aqueles que de uma maneira geral têm contribuído para o agradecimento tanto do grupo como de Vila Verde ou seja, do Conselho da Figueira da Foz a cara do grande prémio de atletismo de Vila Verde a cara da maior manifestação desportiva no Conselho da Figueira da Foz António Rafael Cabete e agora, ao que parece, também tu vais ter uma prenda eu queria já aqui agradecer ao Marcos Cabete porque por motivos profissionais tem que ser a ausentar às oito da manhã tem que estar a trabalhar sim, já hoje e queria prestar também a homenagem que temos a prestar a todos entregando um ramo de flores bem, muito obrigado para as flores ficam-me bem eu agora passava um pouco a bola para a Helena Logueira para historiar um pouco de quem vai ser o nosso próximo convidado é um homem que quase não necessita de apresentações antes, é verdade antes de pedir ao nosso convidado para chegar ao palco eu queria despedir-me de ti e dizer que foi um prazer trabalhar contigo e gostar aqui no palco contigo e até uma próxima oportunidade eu acho que hoje vou corar o mesmo de certeza isso é da camisa e espero encontrar-te numa próxima oportunidade que seja breve e para o teu trabalho as maiores felicidades muito obrigado